Quero te ouvir sobre o Otávio Facuri. O que você achou? Ele não trouxe nada de novo. Ele voltou a defender, inclusive, que não acredita na vacina, não acredita no uso de máscara. Inclusive, ele não se vacinou porque um médico teria dito que, como ele já teve Covid, ele não precisaria. E daí, a todo momento, o presidente da mesa, nesse caso, era o Randolph Rodrigues. Relembra, não sigam o que ele diz, né? A vacina é importante sim, se vacinem. Mas ele continua, sim, realmente reafirmando todas essas convicções que a gente sabe que já são batidas aqui. Só o Brasil continua discutindo esse tipo de coisa. Thalita, ontem eu acompanhei o depoimento do Rang, contigo e com o Miro, e eu discordo fraternalmente do Miro, de quem eu gosto muito. Eu acho que ontem e hoje, de alguma maneira, a CPI, vou dizer que perdeu tempo, mas se desviou do seu foco. Porque, na verdade, a CPI agora está produzindo gordurinha, vamos chamar assim, né? O relatório, o senador Renan Calheiros tem insistido, está praticamente pronto. Já ultrapassa em três tomos, já passa de 300 páginas e eles têm um foco muito preciso. Eles vão focar no Jair Bolsonaro, na Precisa Medicamentos e na Prevent Senior. Esse vai ser o foco do relatório da CPI. Então, para isso, o relatório já tem informação suficiente, já tem informações contundentes, né? Para fortalecer a sua argumentação, enfim. Mesmo esse prazo que hoje o Maracis confirmou que a votação do relatório deve ficar só para 20 de outubro, a gente tem aí um atraso, né? Era para ele ser apresentado amanhã. Eu não acho isso ruim. Isso significa que o relatório vai vir com ainda mais consistência. E como o Maracis falou no início da semana, vai ser muito difícil para o Augusto Tuárias na PGR, ele vai ter que se desdobrar muito para justificar o engavetamento ou bloquear de alguma maneira, ou responder ao relatório. Então, eu acho que ele vai vir muito contundente, né? E a CPI já tem elementos para isso. Agora, o que eles estão fazendo, na verdade, na minha interpretação, é deixar material pronto para outra CPI, que volta no ano que vem, que é das fake news. que está paralisada pela pandemia, mas que eles vão ligando os pontos, né? Então, o trabalho da CPI, de certa forma, ele está realizado e está bem realizado. Acho que nesse sentido a gente pode ficar tranquilo. Eles estão fechando as pontas nesses três alvos e a gente vê resultado. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo já deu grande causa, uma liminar. Há um paciente que teve um familiar que faleceu por causa do kit Covid, né? Da cloroquina na Prevent Senior. O Ministério Público de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar a Prevent Senior. E a Precisa Medicamentos também já está no alvo do Ministério Público. Então, acho que talvez não tarde a Justiça desses três alvos que a CPI escolheu no seu relatório para jogar peso. Esse é o que importa para nós nesse momento. Só para atualizar quem nos acompanha, já há um indicativo que na semana que vem a CPI vai ouvir um dos médicos que faz a denúncia ali que a Bruna Murato, advogada desse grupo, traz. Um paciente, um parente de paciente ali dos casos da Prevent Senior. E uma terceira pessoa que agora eu não lembro quem. Mas esses dois são os principais ali depoentes da próxima semana. Seriam os principais depoentes. E um paciente ali dos casos da Prevent Senior.